Olá meus amigos, tudo bem? Espero que vocês todos estejam muito bem, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá certo? Eu vi uma postagem e isso me indignou assim de uma maneira do MBL, tentando comparar, equiparar Bolsonaro e Lula, dizendo que são a mesma face de uma moeda, que são iguais, são corruptos e etc, etc. Uma comparação totalmente esdrúxula, uma comparação de moleques que querem crescer fazendo essa oposição a Bolsonaro. Quando na verdade estão se opondo ao Brasil. Isso me deixou muito indignado, parece que assim, adivinharam o que eu estava pensando e o Conexão Política fez uma coluna que realmente me deixou feliz de ver e eu resolvi fazer esse vídeo aqui, tanto que o vídeo sobre a China que eu estou fazendo todo dia, vou deixar para amanhã às três da tarde, tá certo? Eu vou separar, eu vou colocar aqui na tela a coluna para que vocês vejam aqui no Conexão Política. A verdadeira face de Bolsonaro por Raul Holderf Nascimento. Ele está de parabéns, gente. Não é de hoje que nos deparamos com narrativas que tentam equiparar Bolsonaro ao Lula, como se fossem faces da mesma moeda e totalmente equivalentes em suas condutas pessoais. Nada poderia ser mais falso pelos seguintes motivos. Bom, acontece que há décadas o Brasil era governado pela esquerda, ora mais light com o PSDB, ora mais radical com o PT, mas sempre apoiado pelos partidos chamados, que ele chama de partidos prostitutas. Pagou, levou, do jogo político. O Cencão. A briga entre PT e PSDB sempre foi falsa. Tanto é verdade que na eleição presidencial de 2010, ano em que Serra era o candidato tucano, Lula comemorou o fato de não haver candidato da direita no pleito. Realmente, não tinha. Até 2018 não teve candidato da direita na briga ali para ser presidente. Essa é a grande verdade. PSDB e PT são tão inimigos que Fernando Henrique Cardoso foi depor a favor de Lula em processo da Lava Jato. Logo, PT, PSDB e afins só querem a mesma coisa. Poder. Realmente, o que ele está falando aqui é simplesmente a verdade. Não tem como você fugir disso. É o que realmente está acontecendo. Os demais partidos políticos só querem a mesma coisa. Cargos e ministérios. É assim que eles fazem as suas falcatruas. É assim que eles fazem os seus nomes e acabam se elegendo perpetuamente. Eles precisam de cargos e ministérios. Jair Messias Bolsonaro surgiu nesse cenário como a única alternativa de mudar o sistema, visto que não esteve comprometido com os ideais do PT, nem do PSDB e nem de partido nenhum. Está certo? Vocês vão lembrar. Essa amizade entre PT e PSDB não é de hoje não, gente. Vocês vão falar assim, ah, mas o Fernando Henrique não é amigo do PT. É amigo do Lula sim. E eu vou mostrar para vocês aqui. Não é de hoje. Eu separei aqui fotos para mostrar. Deixa eu só achar aqui onde está. Está aqui, década de 80. Os dois amiguinhos. Aqui, outra foto. E se você vir aqui no Google, coloca assim, Lula e FHC se abraçando. Você vai encontrar diversas outras fotos, olha. Olhem aí. Está certo? Os dois juntinhos. Década de 70, década de 80. Aqui, olha. Olha quem está junto aqui. Está vendo? Não é uma amizade de hoje. É uma amizade que já vem de muito tempo. Então, o Brasil esteve sim entregue nas mãos da esquerda durante pelo menos 30 anos. É muito tempo. É tempo suficiente para eles aparelharem a educação, aparelharem a justiça, aparelharem tudo quanto for necessário para a manutenção do poder. E foi o que eles fizeram. Hoje nós temos dificuldade. O governo tem dificuldade em governar. Por quê? Porque todos os órgãos do governo têm gente da esquerda no meio. Porque foi tudo aparelhado muito tempo. Não houve alternância de poder. Não houve essa alternância entre direita e esquerda. Sempre a esquerda se manteve desde 1988. Desde 1985, né? Vamos lá. Jair Messias Bolsonaro surgiu nesse cenário como a única alternativa de mudar o sistema, visto que o mesmo não esteve comprometido com os ideais do PT, nem do PSDB, nem de partido nenhum. Quem lembra da eleição da Câmara dos Deputados em 2 de fevereiro de 2017? Bolsonaro conquistou apenas 4 votos dos parlamentares, o que mostrou claramente que ele não tem nada em comum com ninguém da velha política. Aí vamos falar o que o MBL está usando. Ah, ele está se aliando com o Centrão. Ah, ele está acabando com a Lava Jato. Pelo contrário. Foi o Moro sair do Ministério da Justiça e nós vimos a Lava Jato chegar nos tucanos. Começaram operações da Lava Jato contra tucanos. Até ali estava tudo estancado. nós não víamos essa disposição da Lava Jato em prender ou investigar tucanos. Não víamos. Vide as provas imensas apresentadas contra a S. Neves e que até hoje está lá parado no Supremo Tribunal Federal. Não acontece nada com ele. O juiz Joaquim Barbosa e o próprio Fernandinho Iberamar falaram que Bolsonaro não tinha rabo preso com político algum, sendo um dos poucos que se recusou a receber propina. Vocês lembram bem disso. Todo mundo do PP recebia, menos um cara. E foi nesse cara aí que eu votei. Jair Bolsonaro foi o único candidato realmente de direito na disputa de 2018. Ele seguiu todo o período eleitoral com ideias ideais de Estado mínimo, livre mercado, lei dura contra a criminalidade, defesa da família, entre outras que são políticas aplicadas em países de primeiro mundo. Bolsonaro só contou com apoio popular. Lembrem-se vocês, quem foram os políticos que apoiaram Bolsonaro? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Podemos contar nos dedos da mão aqui. Quem colocou Bolsonaro no poder foi literalmente o povo. Claro, estou falando da questão política, mas com certeza foi Deus que levantou Bolsonaro e o povo colocou na presidência, tá certo? Antes, trataram ele como uma piada, assim como fizeram com Trump nos Estados Unidos. Quantos de vocês me ouviram falar não ouviram eles dizendo Bolsonaro? Jamais! Isso é uma piada de mau gosto. Não, Bolsonaro não tem chance nenhuma. Até parece que Bolsonaro vai ganhar. Ah, isso é mais do que ridículo. Foi o que nós ouvimos os analistas, os grandes especialistas políticos falando. Agora, vendo que mesmo após o eleito, Bolsonaro segue cumprindo tudo o que prometeu e arrastando apoiadores por onde passa, a mídia segue em desespero. E realmente a mídia está em desespero. O mainstream está desesperado por quê? Vai começar a faltar dinheiro. Uma hora esse dinheiro que eles têm acaba. E Bolsonaro não está, como nos outros governos, injetando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro na mídia tradicional. Por isso PT, PSDB e outros partidos perderam aquilo que mais apreciam, o poder. Com medo de perderem novamente em 2022, tentam desconstruir Bolsonaro, assim como fizeram com o grande e saudoso Enéas. Quem não se lembra? E eu, olha, se arrependimento matasse. Como eu me arrependo? Naquela época eu era, sim, manipulado pela Rede Globo, achava que Enéas era um louco e hoje eu vejo que Enéas estava certíssimo. Enéas estava ao lado da verdade. E foi desconstruído o povo manipulado para não votar em Enéas para a presidência. Opa, gente, desculpe. Onde estamos aqui? Deixa eu ver aqui. Com medo de perderem novamente em 2022, tentam desconstruir Bolsonaro, como fizeram com o grande e saudoso Enéas. Após apoiar Bolsonaro, é dar uma chance ao Brasil para ser grande novamente. O nosso povo está livre, está se livrando de uma vez por toda do ideal retrógrado esquerdista. Eis a verdadeira face de Bolsonaro. É por isso que o sistema político, a mídia globalista e os poderosos odeiam tanto Jair Messias Bolsonaro. Não adianta a imprensa mainstream querer derrubar um presidente sem crimes e democraticamente eleito. Falsas narrativas não iludem quem herdou o caos político-político social, deixado por aqueles que saquearam o país e provocaram o maior escândalo de corrupção da história mundial, tá certo? Gente, eu não poderia ter escrito melhor a resposta se dá para o MBL. Que post cretino que eles fizeram, eu vi no Facebook. Mas de uma cretinice tão grande que superou as expectativas. Quando eu acho que o MBL chegou no fundo do poço, eles me mostram que não, que o poço é muito mais fundo. Eu espero do fundo do coração que os rumores que estão surgindo aí, em torno de uma delação de Luciano Ayam, se concretizem. E o MBL derreta de uma vez. O MBL é contra o Brasil. O MBL não quer o bem do Brasil. O MBL, ele tem a mesma sede que PT e PSDB. O poder. Mas, graças ao bom Deus, com o advento da internet, o tempo de ser manipulado acabou. Nós conseguimos enxergar e procurar a verdade. E conseguimos também, através dos canais aqui, levar a verdade para o povo. E é isso que eu peço a vocês. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal e ajude-nos. Não quer se inscrever no canal? Tudo bem. Compartilhe o vídeo. Não só o meu. Tem outros inúmeros canais que abordam os assuntos aí do dia a dia da política. Levem a verdade aos que estão com os olhos tapados ainda. Com os ouvidos tapados. Faça-os enxergar. Faça-os ouvir. Ajude-os. Tem muita gente boa. Mas muita gente boa mesmo, que ainda é manipulada pela grande mídia. E é essas pessoas que nós temos que mirar, tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos e que acelere aí esse processo de derretimento do MBL. Que a mão de Deus pese sobre eles. Até a próxima!